Com essa adição de 35% de etanol, você acha que teremos problemas com a R15, já que ela é um motor apenas de gasolina? Cara, então, na questão da R15, eu vou ser bem honesto pra você, tá? Na Índia, na Índia, tá? A Índia já teve uma adição de 20% de etanol no combustível da Índia. Então, essa moto, lá na Índia, ela já se adequa, tá ligado? Até agora, os problemas que tiveram não foram decorrente à combustão de gasolina, né? Aqui no Brasil, vocês sabem que nós temos a gasolina com o E22. Então, até agora, todos os problemas que apareceram não foram decorrente à combustão. Será que isso pode acontecer no futuro? Não sei, meu amigo. O futuro, com esse combustível, se realmente for aprovado, né? Porque eu já acho meio difícil ser reprovado, né? Porque a velocidade que passou na câmera foi assim, ó. Então, eu tô sendo bem honesto pra vocês, tá? Pode ser que aconteça? Pode ser. Porque aqui no Brasil, hoje, tudo é possível, né? Mas, isso no modo fato que a R15, por ela trabalhar num alto giro absurdo, poderá no futuro, né? Com esse aumento de etanol na gasolina, trazer alguns problemas. Não a curto prazo, mas ali, médio, né? Médio prazo. Porque é um motor, gente, que ele é otimizado pra gasolina. Então, o etanol, ele não tem a lubrificação necessária que a gasolina tem. Entendeu? Quando tem a combustão ali, tem a lubrificação, gente. Então, é uma coisa puxando a outra ali e por aí vai. Então, esse aumento no teor de etanol na gasolina, eu não tô cravando nada, porque se tiver algum engenheiro aí, comenta aqui embaixo. Mas, eu acredito que sim, no futuro, poderemos ter alguns casos, tá? Não tô cravando que vai ter casos, mas pode ser que tenhamos alguns casos, entendeu? De R15, né? Dando alguns probleminhas. Porque todas essas motos que estão aqui, que já foram vendidas, foram homologadas no E22. As próximas, se entrar em vigor, as próximas que vier, eles vão adequar essas motos pra andar, né? No E27 ou E30, que eles estão falando, ou E35. Então, eles vão ter que adequar, senão as motos vão dar pau, velho. Entendeu? As motos não vão aguentar. Só que essas que já foram entregues. Entendeu? Eu sei que tem o gap ali, né? Entre o... Aquele solo que tem um espaço ali, um espaço de... Tipo, uma distância ali que o motor consegue trabalhar, mas com o tempo o motor não aguenta. Essas motos que já foram entregues, esse que é o problema. Isso que ninguém tá percebendo. E a R15, por ser uma moto de alto combustão, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, cara. Tem que pensar muito a respeito. Principalmente quem já comprou essa moto. Quem vai comprar no futuro, com toda certeza, a E-Mars já vai dar um jeito nisso aí. Dar um jeito ali na parte de lubrificação do motor. A parte de combustão. Principalmente preparando esse motor pro E35. Isso aí vocês podem ter certeza. Mas as que já foram entregues, aí vai dar problema. Vamos torcer pra que eles enrolhem bastante, pra que eles não aprovem isso. Mas, meus amigos, que é Brasil, né? Que é Brasil. Vocês já viram que aqui no Brasil é complicado. Não adianta a gente querer se penhar, pensar que... Não tem mais jeito, mas... Vocês viram? 429 votos a favor. Do jeito que caiu o projeto lá, já foi meio que aprovado. Porque já votou todo mundo ali, ó. No sim, teve 19 votos só contra. E 429 a favor. Você tá maluco? É muito voto. É muito voto. Inclusive, pessoal, você que tá na live não deixou o like ainda. Por gentileza, deixa o like, tá? Mas, voltando ao que você perguntou da R15, eu não tenho como cravar nada. Beleza? Pra finalizar, não tenho como cravar nada. Porque é tudo... É... Que não tem testes ainda. Tem que esperar. Se for aprovado. Se for. Não tem garantia nenhuma que vai ser. Mas, se for aprovado, acredito eu que teremos alguns problemas, sim, decorrente ao alto nível de etanol na gasolina. Mas, eu convido você que é engenheiro, comenta aqui embaixo, dá uma explicação pra gente aí. Tá? E você que também é assim como eu, comenta aí o que você acha, hein? Tamo junto.